Preste atenção nessa história que vem do Vale do Mucuri. Um pai matou o filho a tiros depois de uma briga familiar. Esse caso aconteceu em Novo Oriente de Minas. O repórter Roberto Tomaz está de volta com os detalhes dessa trágica, dessa tragédia familiar, Roberto. Esse aula, isso mesmo, acabou consternando todos os moradores de Americaninha, que pertence à zona rural de Novo Oriente de Minas. Saulo, a história é a seguinte. O pai vendeu, dispôs de um bem da família. Esse filho não gostou da venda e foi tirar satisfação. Os dois entraram em discussão, os ânimos se exaltaram. E aí, um deles, o filho, arrancou de uma arma, atirou contra o pai, não atingindo. O pai também estava armado e, sim, acertou o filho, que foi a óbito no local. Segundo informações também apuradas, eles já haviam batido boca em outras ocasiões e isso foi relatado em outros boletins de ocorrência. Mas nunca se esperava um desfecho tão trágico dessa situação. A polícia militar conseguiu prender o homem que já foi encaminhado para o presídio de Teoflotone e as duas armas usadas no crime foram apreendidas pela polícia militar. Saulo Bernardo. Ok, Roberto. Obrigado pelas suas informações. Boa noite para você e um bom descanso.